O que é o Megavore? O espinossauro, espinosauros aegiptíacos, cujo nome significa lagarto espinho, foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede, era retratado como um bípede antes por causa do filme Jurassic Park 3 de 2001, mas novas descobertas dizem que se locomovia mais em posição quadrúpede em terra firme. Ele viveu durante o período Cretáceo, principalmente na região que é hoje o norte da África. Foram também descobertos dentes e vértebras de espinossaurídeos no Brasil tais como Oxalaya quilombensis e o Irritator challengeri, especialmente na região que atualmente corresponde ao estado do Ceará. O espinossauro foi o maior dinossauro terópode que já existiu, com adultos medindo em torno de 6 metros de altura, no máximo e 15 metros de comprimento e pesando possivelmente até 7 ou 9 toneladas. Possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, as maiores podendo chegar a 2 metros o que lhe conferiu o nome de lagarto espinho. Esses prolongamentos são recobertos por uma pele fina. Os cientistas cogitam como possíveis funções, independentes, mas não mutuamente exclusivas, dessa vela dorsal, a termorregulação, armazenando o calor do sol, dando-lhe a vantagem de ser mais ágil que os outros répteis, exibição, sexual ou para intimidação de rivais, ou apenas um efeito visual durante o nado. Seus braços e sua mandíbula eram extremamente longos que serviam para pegar grandes peixes. Ele foi o primeiro dinossauro semi-aquático a ser descoberto. Agora vamos para as vantagens do animal para a firma. Se ele um bom lutador bem já aviso que o espinossauro pertence à classe S, ou seja superior vamos nessa. Espinossauro real. Força 10 peso 7 dano 8 agressividade 9 capacidade de resistir a ataques 5 inteligência 7 mordida 4 velocidade 6 pontuação total 56. Agora e claro seu rival estegossauro. Estegossauros, do latim lagarto telhado, foi um gênero de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período jurássico na América do Norte e em Portugal, onde um exemplar fossilizado foi encontrado em 2006. Media no máximo 9 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava de 2 a 4 toneladas. Os estegossauros possuíam enormes placas ósseas nas costas, estas eram usadas tanto para defesa quanto para estabilizar a temperatura do corpo do dinossauro. Havia também espigões nas caudas usados apenas para defesa. O primeiro fóssil de estegossauro foi encontrado por Otsniel Charles Marche em 1877 no estado americano do Colorado. Desde então muitos outros fósseis deste mesmo dinossauro foram encontrados, o que leva os estudiosos a crer que havia uma grande população de estegossauros no fim do período jurássico. Marche relatou que havia próxima a cauda um espaço ouco semelhante ao de um crânio, o que levou à especulação de que os estegossauros poderiam ter centros nervosos no corpo, ou seja, dois cérebros, um na cabeça e outro na região lumbar. A hipótese de Marche não foi, porém, comprovada, e hoje se supõe que o espaço lumbar na verdade abrigaria um órgão fornecedor de glicogênio. Os estegossauros são bastante populares e apareceram em diversos filmes, como King Kong, 1933, Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, 1997, Jurassic World, 2015. Agora vamos às suas principais vantagens do estegossauro. Lembrando que o estegossauro pertence à classe M, ou seja, a média bem, vamos nessa. Estegossauro. Resistência 5, peso 6, defesa 4, força 5, dano 7, ataque 8, pontuação total 35, resultado da batalha suprema de hoje. Espinossauro motivo é impossível um dinossauro de classe M, ganhar de um dinossauro de classe S, ou seja, força dano e resistência contam em uma luta. E detalhe, usei o Espinossauro real. E bem isso galera, espero que tenha gostado, aviso não precisa mais pedir lutas, pois tem um certo limite aqui e garanto todos os pedidos de luta vão ser atendidos até o último episódio da série. Falou gente.